Fala aí, tudo tranquilo? Você sabia que muita gente perde o seu dinheiro sem sequer se dar conta, sem nem perceber? Quando paga uma tarifa bancária, contrata um serviço que não precisa ou mesmo quando compra por impulso? Então, pra ajudar pra você melhorar aí a sua gestão financeira, te convido a dar uma olhada no vídeo de hoje, assistir até o final, onde eu quero trazer nem um nem dois, mais os seis principais ladrões do seu dinheiro. Então vamos lá, se você tá chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando e eu sou motorista de aplicativo desde 2016. E como eu gosto de falar muito no meu canal, se ganhar não tá fácil, tá cada vez mais difícil aí você correr atrás, conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. O segredo pra aumentar o seu lucro é o quê? É economizar, é buscar reduzir as despesas. E como você vai conseguir fazer isso? Só quando você começa a controlar, quando você começa a fazer uma melhor gestão do seu dinheiro, entender pra onde o seu dinheiro vai. E o caminho pra isso é, gente, é anotando, é fazendo o basicão do basicão mesmo, que é anotar, é você escrever todas as despesas que você tem, tudo que você gasta, colocar no papel, planilha, aplicativo, tem várias formas hoje em dia de você controlar o seu dinheiro, mas o segredo, o caminho é você anotar. Pois o quanto você ganha é fácil, você vai olhar no aplicativo de transporte, olha na sua conta o quanto de dinheiro caiu, o quanto entrou. Mas eu te pergunto, pra onde tem ido o seu dinheiro? No que você tem gastado o seu dinheiro? Será que não tem aí alguma coisa que você poderia cortar, reduzir, pra fazer sobrar mais? Pois o que você ganha menos o que você gasta, o que sobra é o seu lucro, é aquilo que fica no seu bolso, pra você fazer alguma coisa, realizar o sonho, investir, enfim. Então pra que sobre mais dinheiro, quando você não consegue ganhar mais, você precisa gastar menos. E aí, pra ajudar você nesse vídeo, eu quero trazer pra você os seis grandes ladrões, seis vilões aí, que roubam, passam a mão no seu dinheiro, sem você muitas vezes perceber. Então vamos lá, vamos à lista aí, já começa a anotar e depois comenta aqui, se algum desses ladrões aí já te passou a perna e já te roubou algum dinheiro. Vamos lá. Primeiro, o primeiro grande ladrão aí que pega muita gente os prevenindo, inclusive eu falei dele nesse vídeo, depois dá uma olhada aqui, que são as tarifas bancárias. Gente, banco adora cobrar tarifa e ele não te avisa, ele não diz, ó, fulano, esse mês eu vou te cobrar uma tarifa de cadastro, esse mês tem uma tarifa adicional de cartão, esse mês tem uma tarifa de limite, enfim. Banco adora cobrar tarifa, ele não te avisa, e se você não presta atenção no quanto tá gastando de tarifa bancária, o dinheiro, ó, vai sumindo e quando você soma ali na ponta do lápis, pô, quanto que eu pago de tarifa por mês e multiplica isso por 12, gente, é um bocado de dinheiro. Então depois dá uma olhada no meu vídeo onde eu falo sobre essa questão das tarifas e o que você pode fazer pra zerar ela de uma vez. Mas antes, soma aí, bota aí na ponta do lápis o quanto você tá gastando de tarifa, pois esse é o primeiro ladrão do seu dinheiro. O segundo ladrão, o segundo ladrão também, ele é bem espertinho, bem ligeiro, e se você bobeia, ele também te come pelas pernas, que são os serviços com renovação automática. E não, mas agora na era dos aplicativos, é Spotify, é Netflix, é Amazon Prime, não sei o quê, tem um bocado aí de aplicativozinho, joguinho, até que você vai comprando, vai baixando, vai fazendo assinatura, e muitas vezes você vai lá, usa um pouquinho, joga um mês, daqui a pouco já não tá mais usando, mas o negócio continua cobrando automaticamente do seu cartão, da sua conta, vai debitando de você todo o mês. E como eu falei, ah, 5 reais por mês não é muita coisa, mas num ano já são 60, é uma pizza. 100 reais por mês não é muita coisa, mas num ano já são 1.200 reais, é uma passagem aérea aí pra você viajar, passear, ir pra algum lugar. Então, quando você começa a somar essas pequenas despesas, é que você vê o quanto de dinheiro você joga fora pelo ralo, e fica só naquela vontade, às vezes, de comprar alguma coisa, ou realizar algum sonho. Então, segundo vilão aí, segundo ladrãozinho, sacana, são esses serviços com cobrança automática, que vão debitando de você, sem você perceber. Então, confere o extrato do seu cartão, dá uma olhada lá no extrato da sua conta, vê que serviços estão sendo descontados de você, e soma e avalia. Isso aqui eu realmente estou usando? Não tô? Será que eu não podia diminuir o serviço? Pegar uma assinatura mais barata? Ou mesmo eliminar ele de uma vez? Só colocando na ponta do lápis que você vai ter certeza. Então, presta atenção nesse segundo ladrãozinho, que são os serviços automáticos. Terceiro, agora vamos pro terceiro ladrão, e esse aqui é muito sacana, pois ele volta e meia te pega, e por causa de quê? De você mesmo, por causa da preguiça. Muitas vezes, você deixa de pagar uma conta em dia, por preguiça. Ah, esqueci. Ah, tinha que passar no banco. Ah, fica pra amanhã, ou depois eu resolvo. Na sexta-feira eu vou no banco, a gente deixa pra amanhã, depois, ah, danada, vou pagar uma multinha, vou pagar um jurinho, mas não tem problema. Mais uma vez, R$3 aqui de multa, R$12 ali de juros de uma fatura, de outra e de outra, e quando você soma isso tudo e multiplica por 12, vê o quanto de dinheiro você jogou no ralo, porque ficou com preguiça. Então, meu conselho, na medida do possível, aquelas contas que você confia, por exemplo, operadora de telefone, eu não confio, operadora de TV a cabo, eu não confio, eu faço questão de pagar todo mês pra olhar, mas tem contas que eu deixo já no débito automático, porque no dia que vence já debita, assim eu não corro o risco de pagar atrasado. E aquelas que eu sei que eu tenho que pagar, como por exemplo, a conta do meu telefone, que eu gosto sempre de olhar, pra ver se não subiu, não mudou, acabou a tal da fidelidade, aí eles querem te cobrar mais, eu já procuro, ó, vence que tal dia, eu já me organizo sempre pra pagar antes, pô, cinco dias antes, ah, pra mim é o prazo que vence. Ah, vence só dia 10, dia 5 eu já tô pagando, ah, vence só dia 20, dia 15 eu já tô pagando, já procuro pagar antes, pois se eu esquecer de pagar num dia, precisar ir no outro, eu tenho uma margem ali de tempo, pra pagar, sem ser penalizado financeiramente. Então fica a dica, muito cuidado aí, com juros e multas, que a preguiça vai fazendo, às vezes a gente deixar pra amanhã ou depois, e aí quando você soma tudo, ó, te pega pelas pernas. O quarto ladrão, o quarto ladrão, que também gosta bastante de passar a perna na gente, é a famosa compra por impulso, quando você compra na emoção, e não compra na razão, quando você resolve, na hora que o vendedor te ofereceu, ou você bateu o olho naquela promoção, ou clicou ali, viu aquele negócio num preço bacana que você queria, aí você já vai clicando, já vai comprando, e depois quando o bagulho chega em casa, aí você olha pra aquilo e diz, que diacho que eu vou fazer com esse negócio, ou por que que eu comprei essa roupa, onde é que eu tava com a ideia de trocar esse negócio, enfim, compra por impulso, também é um tremendo ladrão do nosso dinheiro. Então, quando você vai comprar, uma dica, um conselho que eu dou, é nunca compre na hora, você pode até comprar às vezes no mesmo dia, que aproveitar alguma promoção, alguma coisa, mas não compra assim não, chegou, olhou, comprou não, reserva, sai da loja, respira, dá uma analisada, consulta o preço na internet, às vezes a gente vai comprar alguma coisa na emoção, no impulso, e aí você acha que tá fazendo um bom negócio, e quantas vezes você já não chegou em casa, foi olhar na internet e disse, putz, tava mais barato se eu comprasse na internet. Então, meu conselho, nunca compra na hora, sai, dá uma volta, respira, toma uma água, fala com a esposa, fala com o marido, troca uma ideia com os filhos, pensa bem, vê se aquilo realmente vai ser útil, você vai utilizar, vai fazer diferença no seu dia a dia, na sua vida, realmente eu preciso de mais uma camisa branca, realmente eu preciso comprar um chinelo novo, será que tá na hora de eu trocar minha televisão, será que eu preciso de um novo celular, e precisa ser esse caro top de linha, enfim, reflita bem, não sai comprando as coisas por impulso, pois muitas vezes depois a gente se arrepende, quando não paga mais caro por isso, mais um ladrão do seu dinheiro. Quinto ladrão, agora a moda do cupom, esse cupom de iFood, cupom de Uber Eats, cupom, tudo quanto é coisa aí, fica mandando e-mail, fica mandando SMS pra você, ó, hoje tem cupom, hoje tem promoção, compre que você vai ganhar o frete grátis, compre que a entrega vai sair mais barato, você ganhou 20 reais aí pra economizar, e aí o dinheiro que você não pretendia gastar naquele dia, você acaba jogando fora, ah pô, cupom do iFood, vou lá, vou comer fora hoje, vou fazer um lanche, vou pedir comida em casa, pô, tinha comida na geladeira, podia fazer um pãozinho que é mais barato, não, gastei 30, 40, 50 reais aí pra pedir comida, pra fazer alguma coisa, pra aproveitar o cupom, então, muito cuidado com esse negócio de cupom, a salva não, pô, eu realmente queria fazer isso, queria levar a família pra fazer um lanche, alguma coisa, uma data especial, ou faça como eu gosto de fazer aqui em casa, a gente tem um dia da semana, que aí a gente exagera um pouquinho, compra um lanche, compra uma pizza, mas é aquele dia, os demais dias a gente se vira, faz um sanduíche, compra alguma coisa na padaria mais barato, procura economizar, pois não tá fácil ganhar, então também não dá pra ficar derretendo dinheiro aí à toa, só porque apareceu um cupom no seu telefone. E o sexto e último ladrão, e esse é terrível, esse ladrãozinho aqui é terrível, e é sacana, e esse ladrão é a sua falta de foco, como assim a minha falta de foco? Se, cara, não tá fácil ganhar dinheiro, tá cada dia mais suado, mais difícil, ainda mais agora com essa crise, não tá, não tá fácil, o dinheiro não tá jorrando, não tá sobrando trabalho, não tá sobrando serviço, cada centavinho ali, tá extremamente suado, então você precisa valorizar o seu dinheiro, e você precisa ter um propósito pro que você tá fazendo, pro que você tá querendo fazer. Pô, eu quero juntar um dinheiro porque eu quero me aposentar numa boa, eu já tenho quase 40 anos e já tô pensando nisso, tô pensando lá na frente na minha aposentadoria, já comecei a juntar um cascalinho aqui, um centavinho ali, um realzinho lá, é algo que, ah, tem muita gente que acha que é idiotice, mas eu tô pensando lá na frente, lá na frente, depois eu vou estar de boa, e se você não cuidar do seu dinheiro agora e não fizer uma poupança, vai chegar lá na frente, isso pode fazer falta pra você. Então, eu tenho um propósito de vida, eu quero me aposentar bem, então eu tô começando desde já há algum tempo guardar um dinheirinho, investir um dinheirinho pra chegar lá. E você, tem algum propósito pro seu dinheiro, pra sua poupança, uma viagem, comprar sua casa, o carro próprio, enfim, dê um sentido, dê um propósito, foque naquilo e comece a economizar, comece a cuidar do seu dinheiro, pois só assim você vai conseguir organizar a sua vida, organizar as suas finanças, fazer o seu dinheiro render mais, valorizar mais, e trabalhar quem sabe daqui a pouco por você, ok? E aí, o que achou dos seis ladrões do seu dinheiro? Já tinha ouvido falar neles? Algum deles aí já te pegou alguma vez? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Gente, espero ter ajudado com esse vídeo, fazer você se conscientizar, pensar e começar a controlar ali no papel, na planilha, no aplicativo, seja onde for, as suas contas, valorizar o seu dinheiro pra ter um futuro melhor, ok? Grande abraço, bom trabalho, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma